Leonardo Silva Revisoras e a senhora 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 Era novembro de 2013, um feriado. Eu estava numa fazenda incrível. Era um dia lindo de sol, e eu já havia ido correr para conhecer a fazenda. Estava esperando uma amiga chegar E quando ela chegou Um dos meus amigos nos convidou Para fazer um passeio pela fazenda Mas de jipe Nessa hora eu intuí Eu senti Que eu não deveria ir Mas eu fui convencida E naquele não querer desagradar A gente vai Quantas vezes, não? E eu fui para esse passeio Nada divertido, muito tenso E ao retornarmos Estávamos passando pela casa principal E ele faz uma curva E nessa curva o jipe tomba E cai sobre o meu pé Eu tive uma fratura Uma queimadura de terceiro grau Uma amiga que foi parar até na UTI E desse acidente Foi um grande ponto de inflexão na minha vida Porque naquela vida Naquele momento, aqueles anos atrás Eu estava extremamente desconectada de mim Acelerada Começando uma carreira No qual eu me vi fazendo Coisas planejadas Intencionais Mas fora do meu eu Da minha essência E naquele acidente Eu entendi Que muitas vezes A própria vida Pode te obrigar a parar Seja na dor Seja na dor Ou no amor Quantos nós aqui Não paramos com eventos drásticos Na nossa vida Para poder refletir Seja no término de um relacionamento Numa demissão Que você se vê Sem reserva de emergência No burnout Infelizmente o Brasil É o segundo país do mundo Com mais casos de burnout E foi na dor Que eu aprendi A olhar A desacelerar Porque Quando você tem um acidente No meu caso Eu dependia de outras pessoas Eu precisei praticar a paciência A esperar pelos outros A usar uma malha de queimada Durante um ano E aí foi um aprendizado Que me fez de fato entender Que antes de eu querer mudar o mundo Eu precisava mudar aqui A gente precisa mudar a gente Nós mesmos A gente precisa olhar Para a nossa essência Para a gente realmente conduzir a nossa vida Com uma intencionalidade Que faz sentido E aí nessa carreira de advogada Eu estava num lugar próspero Com pessoas incríveis Mas eu entendi que o sucesso Não é o resultado Do que os outros dizem Para a gente que é sucesso Quantos de nós somos levados Por ambientes incríveis Nossa família Lugares Mas desconectados aqui Da nossa essência E o resultado O sucesso para a gente O resultado para mim É decorrente do que a gente quer fazer E faz Na constância Na constância Sem se levar apenas pela motivação E aí Eu entendi que nessa transição Mesmo não sabendo exatamente O que eu queria Muitas vezes a gente se vê perdido A gente precisava o que? Se movimentar E o movimento gera movimento É óbvio, não? Mas quantos de nós nos paralisamos Com medo Medo do novo Medo de inovar Medo de fazer diferente E foi nesse movimento Que eu busquei encontrar Lugares Que pudessem me potencializar E acelerar essa nova jornada Porque sim, eu fui fazer uma transição E nessa transição Nesse novo momento Numa carreira Já na área comercial No mercado privado Eis que um dia Eu sou chamada Na sala dos sócios E ele me fala Porque lembrando O autoconhecimento Não é uma jornada linear E aí ele me chama Nessa sala E fala assim Roberta Acho que não está dando Muito certo aqui Quem sabe você deve Voltar para o direito E essa frase me marcou Porque quantas vezes A gente ouve Que a gente deve fazer algo Mas esse dever fazer algo Na hora Eu já estava num processo De autoconhecimento Eu pensei Duas lições A gente deve fazer O que a gente sente Realmente Que a gente deve fazer E o segundo ponto É que como líder Eu nunca falaria isso Para alguém Como líder A gente pode inspirar Conduzir Ajudar Mas a gente não pode Falar para alguém Que ela deve fazer Nós sabemos O que nós devemos fazer Ninguém pode nos limitar E aí Eu entendi que Quando alguém Ousar nos limitar Os nossos sonhos A nossa vida A gente precisa Travar Parar E sim Colocar os limites Porque quantos sims A gente diz Sem refletir Sem parar Para pensar Se é o que a gente Realmente quer fazer E aí Gente Eu entendi Nesse processo todo Que sozinha Era emanador E eu não queria mais Fazer essa jornada Sozinha E aí eu busquei Com mentores Coachings Terapias E muitas terapias A entender As minhas competências E habilidades E a gente pode fazer Uma jornada De autoconhecimento Muito mais leve E sabotadores São como Vírus de um computador Eles são Inconscientes E autodestrutivos Até o momento Que você realmente Passa A conhecê-los E aqui eu indico Para vocês Um teste Super fácil Na internet Vocês podem colocar Para começar A conhecer um pouquinho Mais sobre vocês De uma forma mais leve E entender Que esses nove comportamentos Estão com vocês Desde lá De criança Mas algum deles São mais altos E eles te travam São as crenças Que te colocam E te impedem De mudar Que te impedem De inovar Então sabendo Os nossos sabotadores Que eu falo Que é um inimigo visível É muito mais fácil De combater Do que aquele Bem escondido Então quando a gente Passa a ter Autoconsciência Dos nossos comportamentos Das nossas sombras E luz A vida se torna Mais leve E a gente consegue Inclusive receber feedback De uma forma Muito mais fácil E aí Quando eu Olhei para esses sabotadores Eu pensei Bom, também quero Me potencializar Agora que eu me conheço Um pouco melhor Quem sabe Encontrar lugares Que são mais prósperos Agora conectada Com uma intencionalidade E um verdadeiro eu E as mesas certas Sim Elas podem te potencializar E o que são Essas mesas certas Onde encontrei elas Foi no ecossistema De inovação De tecnologia Em comunidades Em associações Em grupos Nas nossas áreas Todos esses lugares Podem trazer Novas oportunidades E eu vejo Tanta gente Querendo buscar Um propósito Mas eu acredito Que o propósito A gente busca No movimento E não sentado No nosso sofá E foi quando Eu fiz a transição Eu decidi Toda semana Durante aquele Período de um ano Eu iria De duas a três vezes Em eventos Para ver Se eu gostava Ou não gostava Porque naquele movimento Naquela conexão Eu iria encontrar O meu melhor potencial O meu melhor caminho E aí Nessas mesas certas A gente tem que lembrar Que elas começam Lá atrás Quando a gente era criança Na nossa infância Na nossa família Na nossa criação São nessas primeiras mesas Que moldam Os nossos limites Os nossos primeiros limites E olhando Para a minha criação Para a minha família As mulheres Da minha família Eu percebi Inclusive Especialmente Na minha avó Que a força A espontaneidade A autenticidade Está na nossa verdade E foi olhando Nessa criação Nessa força Nessa minha avó Que sempre Nos impulsionou Para o mundo Que eu me inspirei E tomei a decisão Mais corajosa Da minha vida Que foi Fazer um sabático No qual eu interrompi Essa nova carreira Que já se vinha Há nove anos Depois de tantas Descobertas E alto conhecimento Que eu já havia Me encontrado Nessa potencialidade Mas eu decidi Uma nova reconexão Um novo desacelerar E foi nesse sabático Viajando pelo mundo Sozinha Que eu descobri Novos valores Novos propósitos Novas formas de viver E quando a gente viaja Pelo mundo sozinha A gente está livre Dos nossos cargos Das nossas referências De outros limites Daquelas pessoas Que nos colocam A nossa caixinha Que a gente se enquadra E estar viajando Sem essas referências Faz a gente Reconectar com a nossa Espontaneidade Nesses acasos da vida E a gente fala Aquilo que vem do coração Sem tantas preocupações E aí foi nesse sabático Que eu entendi Que eu empreendi Em mim Foi um ano De decisão Do empreender Na Roberta E aí gente Independente Do tempo Da duração Que você possa tirar Pra se reconectar Com a sua essência Eu desejo De verdade Que vocês possam Empreender Na coisa Mais importante Da vida De vocês Que é você E é isso Muito obrigada Aplausos